Pô, pega no meu rolo Up as mãos, só balão, pega a pose Jogo lino, meu double cup, bebe nega Me jogue na borda, me prende, faz sozinha Apaixonado em duas rodas, nave, nós pilotos Tá surfando em alto mar Manda frisão, perrinhão, que os maluqueiros gostam de tomar Nas ter quinze mil na tome, mais sete mil na ciclone Hoje o pai tá patrone Eu trajado de Oakley, ela de Douty Gabbana Que brota na minha base todo final de semana O problema é que ela sabe que eu sou do corre Passando de limousine, eu pesadão de glória Eu só tenho um cachorro, ela até tem mordona Eu sou a capa do jornal que o seu pai é torna Me chama no pagode junto com as amigas Prefiro ir na batalha no Santa Tereza Engraça é que nós dois nunca gostamos de sama Mas ela é mais linda que a que eu beleza Convoca as que dá sentadão fortão Deixi o copo dela Sabotei, ficou sapeca Os cria de favela Observando a donzela Com a bunda movimentada Se caso tu ficar muito safada Alterada Não dá nada Quarte o tanque da Mercedes Que hoje vai ter rolê Bonde dos gigas tá sorrindo Vem dividir condição Bonde dos milionários Fico bem novinho Mais um dia anoiteceu Eu parto pra pá Deixei a naveira no brilho tinido Sei mais o que eu faço com essa maluca E aí Uma bomba é lojo sem fio pra dinamar E ela é surtadinha E é só minha Vai mudar minha vida Mas é pipô Briga faz a mala Sei que vai voltar Vou partir pra quebrada Xaviar um pouco No naipe maluqueiro Que as tranqueira gosta Hoje fica até fácil Me chamar de amor Mas eu só como E desfruto E depois mando embora Eu sei como é difícil Não se impressionar Depois que viu Nós de Mercedes Cu teto solar Vem desmereceu Nas antigas Hoje eu boto pra Mãe Pênis em barato Que tá com o tempo Até aprendi Que tudo é um momento E desabedegui Negância eu não quero mais Agora é puro Vazer Vai Vou marcar de verão E vou comer a ban